Oi pessoal, tudo bem com vocês? A receita dessa semana vai ser aqui, ó, essa sopinha aqui de abóbora. Além de ser gostosa, ela ajuda a emagrecer. É abóbora com gengibre e é muito fácil de fazer, ó, olha a consistência dela. É muito gostosa. Também é bom pro frio, porque o gengibre dá uma esquentadinha. Nossa, vocês não tem ideia como é bom. Enquanto eu estou aqui comendo, vocês vão agora assistir o vídeo, vão ver como é facinho. Bora pro vídeo. Então vamos para os nossos ingredientes da sopa de abóbora. Vamos precisar de uma abóbora, essa cabochá aqui. Vamos precisar de gengibre, um pedaço só já tá bom. Uma cebola e uns três dentes de alho. Então agora vamos abrir aqui a abóbora. Agora já está tudo cortadinho. Já cortei, já coloquei na panela. Aí agora a gente vai acrescentar, não tem óleo, não tem nada. A cebola picadinha. Uma cebola picadinha. O gengibre, também picado. O alho, já amassadinho. Coloca tudo na panela. E 500 ml de água. Agora vamos deixar aqui. Vou fechar, tampar. E quando ficar mole, a gente bate no liquidificador. Agora, ó, depois de umas meia hora, você vê que quando tiver nesse ponto aqui, ó, que você enfia, já tá... Já molinha, aí você pega e coloca no liquidificador. Para esfriar um pouquinho. Eu esperei um pouco, mas ainda vai tá saindo um pouco de fumaça. Então vamos colocar. Vamos bater. Vou colocar tudo, ó, com o líquido que sobrou. Agora vamos colocar um pouquinho de sal e pimenta. Isso aqui é o choco-choco, é sal e pimenta junto. Bater mais uma vez e já está pronto. Pronto. Agora vamos montar nosso prato com a sopa. Fica muito cremoso. Vou pegar um pouquinho de cebolinha picadinha já. Jogar aqui por cima. E bora comer. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe. Deixa seu like. Se é a primeira vez, se inscreva no canal. Temos vídeo toda semana. Receita toda quinta-feira. Então é isso, gente. Beijos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Bye. Bye.